Bom dia gente, agora são 4 e 15 da manhã, vou me arrumar pra poder ir pra academia E aqui dentro chegou as minhas roupas de academia nova da Shein Vou abrir com vocês agora, esperei até a hora Chegou ontem, porque eu fudei aqui com vocês, porque se pá, eu vou vestir uma delas Pra ir pra academia hoje, compro aquelas que tem controle de barriga Sabe, é bem melhor, porque deixa a barriga bem mais E eu tenho um problema com barriga estufada, então tipo, ajuda muito Eu sei que quando vocês forem comprar, procure aquelas que tem controle de barriga Eu comprei uma escobinha pra poder lavar o meu tênis Eu acho que ela coloca, sim, ela coloca sabonete aqui dentro E você lava o tênis de boa, por isso que eu comprei, ela custou 13 reais Sabe aquelas paradas que falam, ah, quando você começa a malhar Você quer ficar comprando um monte de roupa de academia, é verdade Eu comecei a malhar e eu nem sou de comprar roupa de academia, cara Eu já comprei o quê? Cinco Tipo, cinco roupas de academia, fora as que eu já tinha quando eu malhava antes Aí eu comprei essa daqui, foi 120 Eu tenho uma vermelha dessa, que eu já até mostrei pra vocês, é a mesma coisa Um vinho, é um vermelho vinho muito lindo E o pano é surreal É surreal esse pano, olha isso Já, mas só que essa daqui tem aquele negócio na bunda, sabe? De enverar, só que eu não uso ela sem, sabe? Tipo, só a calça, eu sempre uso uma blusa por baixo Tipo, pra cobrir, sabe? Eu sempre uso Aí veio esse preto aqui, que eu achei o pano maravilhoso É igual o vermelho, o vermelho escuro E comprei esse cinza também, que também tem controle de barriga O pano desse daqui é um pano mais molinho Mas é muito gostoso também É cinza, ó Essa daqui não tem aquele negocinho atrás pra poder empinar o bumbum Mas olha E tudo eu peguei no tamanho S Porque elas comprimem muito Eu vou usar, porque eu vou usar agora Porque eu vou pra academia Eu vou usar uma das duas Acho que eu vou usar a preta Olha E vou mostrar pra vocês E isso daqui, ó São as blusas brancas Ou a blusa branca Que eu gosto de usar Amarrando aqui na cintura Pra não dar pra ver a bunda Nada do tipo Aí eu comprei Uma branca Eu tenho uma preta E comprei uma branca que eu não tinha Vou me arrumar e me mostrar aqui pra vocês Qual foi que eu escolhi Eu sou a luna A força A cor da sua E precisa A felicidade A te passar Pra mudar A felicidade No meu Eu Tá Se inscreva no canal.